Olá, me chamo Gabriela Mendes e irei ministrar a apresentação do artigo Análise da Relação entre a atenção do consumidor e efeito placebo em embalagens, um estudo experimental utilizando o iTrack na área de engenharia de produto, cujas autoras além de mim foram além de Barbosa e Denise de Medeiros. Inicialmente é preciso entender que os clientes são expostos a diversos tipos de estímulos em diferentes situações, como, por exemplo, em telas de celular, de computador, de televisão, em prateleiras e em embalagens. Por isso, na área de marketing vem se estudando sobre a influência do efeito placebo no comportamento do consumidor. Para isso, é preciso entender que placebo na área de marketing é definido como um produto que aparenta ou afirma possuir determinados atributos, mas que não os possui de fato, e a partir dessa alegação é capaz de influenciar a escolha do consumidor. Além disso, o neuromarketing tem sido utilizado para otimizar os estudos de marketing, já que consegue extrair dados das ferramentas neurocientíficas capazes de auxiliar no entendimento do comportamento do consumidor. Portanto, o objetivo desse trabalho foi analisar o efeito placebo entre as variações nas formas de embalagem do que de fruta e a percepção da quantidade de produto, bem como a relação entre a atenção e o efeito placebo. Para isso, foi realizado um experimento no laboratório INC da UFPA e três etapas foram realizadas. A primeira foi realizada em instruções gerais de procedimentos e foi solicitada ao participante a assinar o termo de consentimento. Na segunda foi utilizada o uso da ferramenta psicofisiológica e na terceira, o questionário socioeconômico. A amostra foram 20 participantes, onde 50% foram mulheres e 50% foram homens, e vale salientar que esse número de amostras está acontecendo com outras amostras da área de neurociência. A média de idade foi 24,5% do padrão 3,4 anos. O iTrack foi utilizado porque as informações obtidas podem ser utilizadas como forma de inferir sobre o nível de atenção e o processamento de informação do indivíduo. O equipamento utilizado foi o TOB X120, a tecnologia TOB Studios. Quanto às estímulos, foram desenvolvidos um total de quatro embalagens, com duas variações de sabor laranja e maçã e duas variações de formato da embalagem, retangular e triangular. Foram desenvolvidos de forma que as variações de uma forma de embalagem causavam a impressão de tamanhos diferentes, e consequentemente em volumes diferentes, mesmo que possuíssem o mesmo volume, 300 ml. Quanto às áreas de interesse, no primeiro momento foram extraídas tanto a informação do volume quanto o formato, no segundo momento apenas o formato. Quanto aos resultados, os dados de comportamento ocular e as escolhas declaradas foram analisadas para investigar o efeito placebo em função das variações na forma de embalagem e a relação entre a tensão e o efeito placebo. Para isso, foi analisado se as diferentes formas de embalagem retangular e triangular influenciaram a percepção de quantidade e volume, e se a tensão e efeito placebo, forma e volume, estão relacionados. Portanto, para investigar o tópico 1, foram perguntados aos participantes qual a embalagem possuía maior volume, e podemos ver que para o sabor de maçã, apenas 35% acertaram, e apesar de que houve um aumento no suco de maçã, ainda assim, mais de 50% erraram essa alternativa. Portanto, indicando assim que houve efeito placebo. Para investigar o tópico 2, inicialmente foi analisado o número de fixações no bloco 1, ou seja, quando o estímulo foi apresentado individualmente e com a informação de volume, podemos ver que para o suco de laranja, a embalagem triangular recebeu menos atenção do que a retangular, e o inverso ocorreu para o suco de maçã. Posteriormente foi analisado se as formas da embalagem, quando apresentadas no bloco 2, ou seja, em duplas, sem a informação de volume, sofreram alterações, podemos ver que não, que não sofreram. Em seguida, foram extraídos dados diamétricas de mapa de calor, e podemos ver que para o suco de laranja, o formato retangular recebeu maior atenção, ou seja, maior frequência de fixações, e o inverso ocorreu para o suco de maçã. A diferença pode ser explicada pelo efeito de aprendizado, visto que o suco de maçã foi exibido depois do suco de laranja. Então, os resultados mostram que, para o suco de laranja, os participantes de lixo prenderam mais atenção, para a embalagem retangular, assim como escolheram mais, 36%, com a taxa maior de erro também, 45%. Ou seja, a forma de embalagem que recebeu mais atenção foi percebida como aquela de maior volume, indicando, sim, o efeito placebo. Já para o sabor maçã, a escolha também foi maior para a embalagem retangular, porém, a embalagem triangular recebeu mais atenção, mas essa diferença foi pouca e a taxa de erro foi menor, 45%. Ou seja, mesmo que os resultados não demonstrem, essa relação fortemente entre a tensão e o efeito placebo, a diferença apresentou-se pequena. Além disso, foram extraídos também os números de fixações da informação de volume, para investigar se a tensão no volume influenciou a taxa de acerto, e podemos ver que não, que não influenciou, porque para o sabor laranja, a informação de volume recebeu maior atenção do que para o sabor maçã, porém, a taxa de erro foi maior para o sabor laranja. Ou seja, indicando, assim, que a escolha foi influenciada, sim, pelo efeito placebo em relação à forma, e que mesmo aparentava ser, ou seja, a percepção da quantidade. Dessa forma, existe uma relação positiva entre a tensão e o efeito placebo, maior atenção, maior efeito placebo. Dessa forma, esse estudo fornece informações sobre a tensão do consumidor, e a tomada de decisão influenciada pelo efeito placebo, e as limitações desses artigos que podem ser abordados em trabalhos futuros, sugere-se uma maior categoria de produtos, aplicar outras ferramentas de neurociência em uma maior amostra de participantes, quanto à justificativa desse tema, se dá pela importância para o desenvolvimento econômico, visando promover uma maior competitividade para as empresas, pois os resultados podem ser utilizados de forma a melhorar o nível de demanda dos produtos, e assim, provavelmente, gerar mais empregos. Quanto ao fator ambiental, otimizar esses recursos pode ser uma forma de tornar a produção mais sustentável a partir da redução de despedidos, focando apenas em embalagens de usoamento mais atraídos para os consumidores. Aqui está a referência dos artigos. Os agradecimentos vão para o PPG, PNC e para o CAPS, que financiou essa pesquisa. Qualquer dúvida, é um e-mail e muito obrigada.